Música Música O cachorro morreu, disse a um que era louco, mas não sei a sua religião, a minha salvadoria. O cachorro morreu, disse a um que era louco, mas não sei o que era louco, mas não sei o que era louco, mas não sei o que era louco. O cachorro morreu, disse a um que era louco, mas não sei o que era louco, mas não sei o que era louco. O cachorro morreu, disse a um que era louco, mas não sei o que era louco, mas não sei o que era louco. O cachorro morreu, disse a um que era louco, mas não sei o que era louco. O cachorro morreu, disse a um que era louco, mas não sei o que era louco, mas não sei o que era louco.